Gata, você foi feita em Java? Por quê? Porque você ocupa toda a minha memória Bom, esse é um vídeo especial do vídeo de programador com cantadas para programadores Então é um vídeo que foi feito especialmente para o dia dos namorados E eu garanto a você que com essas cantadas, mais um algodão com hétero você deixa qualquer uma caidinha para você Gata, o cupido me acertou com o ponteiro, com a sua posição No arreio do meu coração, uma posição é do café e todas as outras apontam para você Meu amor, eu te amo enquanto um é igual a igual a um Meu amor, eu mais você somos dez Tinha que ter um trocadilho ruim com o binário Quando Deus me criou, ele colocou em mim um go to que sempre leva de volta para você Gata, você conhece o café é vida de programador? Ele é um café para se tomar a dois, mas só vai te fazer pensar em zero e um A cantada é ruim, mas o café conquista qualquer um Você é o ponto e vírgula que faz o meu código compilar Meu amor, por você eu até conserto uma impressora Se gostou dá um like, compartilha esse vídeo E também manda um relato depois de como que funcionaram essas cantadas para você Se funcionaram Tchau, tchau 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 Tchau